Música Bem, entretanto já temos as cadeiras lá em cima já outro dia nós tivemos que esperar pelo sofá mas o sofá finalmente chegou ele é cor-de-rosa encomendado-nos também só vocês já sabem se quiserem saber onde é que são as coisas enviem a mensagem que eu respondo porque senão fica muito confusado para dizer onde é que é tudo e agora vamos abrir isto ao Matheus ao Matheus vou tentar desenhar a caixa é mesmo cor-de-rosa é cor-de-rosa temos um sofá cor-de-rosa vamos montá-lo agora eu acho que vai ficar muito bem nós vamos colocá-lo ali pelo menos pelo projeto da Tânia é isso que era a ideia com que eu tinha ficado e pronto é isto bora montar e já vos mostro o resultado final dois segundos e até já os pés do sofá são assim em madeira acho que agora é só encaixar os pés assim em madeira dão assim um toque vintage ao sofá gosto muito deles são giros os pezinhos não são? cá está ele cor-de-rosa e os pés são um amorzinho ou não? deixem-me ficar nos comentários se vocês gostam deste sofá sofá cor-de-rosa nunca digo um sofá cor-de-rosa acho que este é o único sítio onde eu vou se ter um sofá com o meu quer cor-de-rosa vamos agora levar o chão que sobrou estes dois baby o que é que achas? estás a cortar? estou a adorar a adorar é fantástico este chão ter que levar de volta para a loja esta é muito forte pode levar uma de cada vez Gui vocês vão abrir a porta quem abre a porta? eu olá bom dia boa tarde whatever hoje é o terceiro episódio do AMV office makeover eu vim agora mesmo buscar estas calhas para pôr umas cortinas ali no escritório e vim comprar também umas cortinas mesmo já tenho as calhas e agora vou buscar as cortinas e estou super entesiasmada hoje vão lá finalmente montar os móveis por aqui vão entregar recolheram montaram transportaram portanto demorou mais tempo e o vídeo que eu ia supostamente publicar ontem segunda-feira não tinha esta parte da montagem portanto só me tinha eu a receber o sofá que foi o que vocês viram até agora por isso malta nós vamos agora desculpem esta pequena oleosidade mas vamos agora buscar as cortinas e seguimos para o office oh meu Deus estou tão entesiasmada 2 horas later malta eu quero portar com vocês que eu venho só comprar cortinas e este é o meu carrinho era só umas cortinas esta é quem nunca só que isto está aqui um bocado perigoso por isso não façam isto em casa agora é o orgulho está tudo contra o Davi está bom é que parece que não estava encaixada massa já sei já sei massa viva não tenho que vir aqui espera o que é que vais fazer onde é estou com medo eu acho que o papel não é nosso o papel acho que é do material é porque isto está é porque isto está só para cima vai ser ah olha só que giro isso não se põe lá no papel que queria isto não se põe lá no papel esta aqui é doi mais confortável do que aquela achas acho que não sei ela vai dizer que é é o que não sei ela vai dizer que é gui está-te a safar uma faquinha mestre das obras vamos agora metes isso no sítio porque vem espera aí eu vou pedir a chave do impostor a gente passa uma hora da direção mais baixa e é estou é para me dizer só tem bateria só tem bateria só assim me dei que é um fato só se pina se não me engano é é um coso aqui é caralho e a senhora também comprou protegeria também não comprou protegeria é vai ficar mais durada não compraste o que? mas comprei o que você só não comprou pronto mas a senhora comprou tudo o mal vai ficar um assim a 10 não tem nada a 10 como assim o que é que foi isso? não é? já tem pessoal ali não tem portuleira aqui não comprei ai já me pedi minha mão vai você já tem essa coisa de bundinho é cor de rosa é cor de rosa mas não está condicionado se faz ah isso vai acabar por acontecer faz-me namorar mais tridente sabe quando o vi as a dar uma fada as a dar uma fadas acho que ficou e ela se recorrer foi muito hum o curador aprovou hum sim que é muito bom não 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 é não 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 Bem, finalmente os senhores já se foram embora, que tiveram aqui a montar todos os móveis. Eu vou-vos mostrar mais ou menos os móveis que nós já temos aqui. Come with me. Temos estas duas estampas assim aqui, para criar esta espécie de divisão deste lado, que é uma zona de estar, que eu depois mostro-vos, para a zona de trabalho. Isto também ainda não está finalizado, temos estes dois estampos de secretária aqui. Idealmente nós tínhamos estampos maiores, porque a ideia é ter mais pessoas a trabalhar connosco. Portanto, a nossa ideia seria estampos maiores, mas agora numa fase inicial, manter estes dois mais pequeninos, para mim e para o Gui. Porque toda a gente me pergunta se o Gui trabalha comigo e sim, obviamente, o que seria de mim, sem um homem. Depois aqui temos esta estante de parede. Eu acho que ficou super bem, mas nós ainda vamos pôr aqui um toque de madeira, que está a faltar bastante nesta zona. Vamos pôr uma tábua de madeira desde aqui até aqui, ao fundo de tudo, à medida. E depois, no andar de cima, come with me. Ai, ainda falta um pequeno pormenor só aqui. Aqui nós vamos ter flores, floreira. Comprámos uma floreira que ainda não montámos. E deste lado, vamos ter uma banqueta nesta janela. Agora, vamos até lá acima, para eu lhes mostrar o resto. Agora, aqui em cima, já temos, mas não está finalizado, esta é a nossa mesa de reuniões barra refeições. Ela abre mais, não a faz porque eu vamos abrir, talvez, mas ainda não sei. Nós vamos ter um mix de cadeiras, estas de madeira. Também tem muito umas brancas e estais azuis que vocês viram no último episódio. Este toque de peixe de móvel vai ter aqui um tanto de madeira e vai até aqui à lateral. Ou seja, vamos ter madeira até aqui abaixo. E, basicamente, aqui é isto. Depois aqui vamos pôr o nosso pequeno frigorífico. Ali de lado também temos madeira. Aqui vamos ter madeira. Vamos entrar nesta e na outra. Que é para ficar toda revestida em madeirinha, para não ficar tudo branco. Depois, aqui, chegamos à zona de gravações. Nesta zona eu vou criar vários cenários para poder gravar vídeos. Mas também vai ser um sítio em que eu vou ter a arrumação, tanto de roupas, que quer fotografar, que quer filmar, maquilhagens, tudo isso. E, no chave, eu vou fazer um pequeno DIY também. Aqui em baixo vou comprar uma madeirinha. Vou tirar as medidas daqui, aqui. Vai ficar tipo uma prateleira para pôr os sapatos com madeira. Acho que a madeira e o preto vai ficar super bem. Assim como já dá para perceber aqui com os cabelos. Depois, temos aqui mais uma bandeira e branca, que eu adoro esta combinação. Duas prateleiras aqui em cima da estante. Esta estante tem três gavetas, dá imensa arrumação para pôr produtos novos. E depois, aqui, temos esta secretária, meio secretária, meio procurador. Se um quiser afastar do Gui e já não vai acontecer de vê-lo, eu posso ir aqui para a minha secretária. E... O Gui não chatea! Não, estou a usar. Estas... O que era são? São, neste preciso momento, umas 9 em quarto. São 10. Não são 9, não é? Não, são 9 em quarto. São 9 em quarto. Esta secretária tem aqui esta garota. E tem esta garota. Eu gosto imenso da secretária. Falta ainda uma cadeira para aqui. Entretanto, outra coisa que nós vamos também mostrar nos próximos episódios é aquilo que eu vou comprar o material e essas coisas, porque precisamos... É um trabalho com vocês.